Galera, boa tarde Voltando né, Motofrog e queria retornar Mas se despergunte Qual o limite da idiotice? Agora, na moral galera, eu tenho um problema clônico Eita, poxa, problema Depois vem clônico Aí faz clones E aí Felipe Estou indo para a oficina Para o Ciel Sim, continuando Problemas crônicos Eu sempre tive uma vizinhança assim Boa e ruim ao mesmo tempo Porque Essa minha vizinhança É uma maioria de pessoas, gente boa, pata, normal Sendo que a galera Quando bebe Perde um pouquinho a noção E faz merda, tá ligado? Ah João, que merda Como é que você Mora na vizinhança Você conhece todo mundo Você sabe onde Porra Você sabe Quem cada As pessoas que vivem naquelas casas Sabe que tem idosos Sabe que tem crianças E vira madrugada Vira o dia Tocando música bem alto Para todo mundo ouvir no meio da rua Não dá né galera Aí é força Também foi o que aconteceu Isso que aconteceu Na minha vizinhança Na semana passada Vocês vão ver aí a data Que eu vou mostrar aí Quando eu mostro a hora Que eles estavam tocando E é isso aí Vacilo, tá ligado? Os vizinhos são gente boa Mas vacilaram aí Nesse ponto aí Eles viraram Você sabe o que é virar O dia Começar uma porra de uma música De tarde Sei lá, de meio dia E até o Oh, a bolervada é linda Você pegar de dia Tá ligado a tarde E virar até No outro dia Véi A noite Os caras fizeram isso Mas o que mais incomodou Foi que eles começaram no sábado E eu tava com visita lá em casa Aí trabalhei pra caralho Lá em casa Tinha acabado de recuperar A minha perna Ou seja Eu tava cansado pra caramba Porque eu tava tomando remédio De manhã De seis de manhã E de meia noite Aí eu tinha que acordar toda hora Pra tomar remédio Tá ligado? E... E nisso Nessa brincadeira Eu tava cansado no sábado O que aconteceu? É... Eu jurava que ia dormir Eles nunca fizeram... Não, nunca e nunca É que eles... E o tempo que eles não faziam isso Tá ligado? Eles... Aí eu não pensei Não, até umas 11 Eu tenho apartamento Como vocês sabem Eu pensei Não, até às 11 Eles param Eu fui nessa ideia, né? Até às 11 E eles param Sendo, meu amigo Porque eles não pararam Tá ligado? Aí eu fui dormir Às 10 Mais ou menos Eles estavam lá, né? No maior Com dificuldade De conseguir dormir Aí... É... Nisso Eles... É... Porra Perdi ali no pensamento Lembrei do Felipe Perdi ali no pensamento Nisso Eu fui dormir Às 10 Aí quando eu acordei Era mais ou menos Meia noite Os caras estavam tocando Aí eu... Aquela acordada rápida Tipo, eu abri o olho Caralho Os caras já estão tocando Deve ser umas 10 horas Mas era umas meia noite Mais ou menos Aí eu dormi Aí depois Acordei de novo Tá ligado? Sendo que eu já acordei Com dor de cabeça Eu não descansei, né? Aí eu acordei Com dor de cabeça Aí eu fui olhar A hora Aí... Olha aí, galera Que horas era Altura do caralho, galera Altura da porra O pior vizinho Do mundo É a minha, velho São quatro e meia Da manhã Os caras ainda estão Usando esse som Na maior da zoada, velho Vou mostrar Mostrar a festa No condomínio aqui, ó Minha vizinha aqui Tem um filho Desse lado Uma filhinha Uma filhinha nova Vindo que esteja dormindo, velho Se liga Vou mostrar na baixa Deixa eu desligar aqui a luz Aqui tá Um Duas peças ali, ó Duas peças Olha o som Dois caras, pô Nem existe mais festa, pô E os caras estão lá com tudo Agora eu vou mostrar a hora Olha o som Tô com a internet, ó A hora tá atualizada Quatro e meia da manhã, velho Ah, Johnny Você fraudou Fraudei Tá Vamos olhar a hora por onde Eu não posso fraudar Claro, e aproveita É isso mesmo Tá Fraudei, galera Eu falo aí No vídeo Que é um condomínio, tá ligado Mas não é Esse é o problema Se fosse um condomínio fechado Teria regras E eles não iam poder Passar essas regras E iam pagar multa E não é um condomínio É um conjunto Aí pudeu, né Aí tem o que fazer Aí eu falo Ah, John, ligou pra polícia Cara Já ligaram lá pra polícia Já fiquei sabendo Que fizeram isso Mas não adiantou não, velho Eu nunca liguei Porque se tá gostando Eu tenho vergonha Até de ligar pra polícia Pra reclamar alguma coisa Aí eu nunca liguei, né, velho Eu nem sei como é que é ligar pra polícia Mas pretendo continuar sem saber Por onde é minha vida Mas É Foi isso aí, velho As pessoas aí Aí ligaram, reclamaram Parece que tem um deles Que é puxar o CD Ou um negócio assim Aí não deu, tá ligado Mas pra encurtar, galera É isso aí que eu disse Tem indignação aí Pô, tem a noção, velho Nem pelo que eles escutam, tá ligado É pelo volume que tem Que a criança, né A vizinha tem um bebê Não dá pra ignorar isso, não, pô É foda, né, velho Tem que ter noção, pô Falta de responsabilidade do caralho, tá ligado O que eles fizeram, velho Pô, não tinha nem uma festa, velho Tomar no campo Porque não desligar a porra do som Foi dormir No outro dia continuava, tá ligado Achou pouco, é Ia achar pouco Acabar de uma da manhã Mano pulo É isso aí, galera Eu queria tomar no fundo Tá ligado E espero que não se repita Porque é um taco É um taco, tá ligado E eu não sou o tipo de pessoa De fazer esse tipo de coisa, né Mas tem gente que faz